Essa aqui é o modelo X1, essa prancha aqui é uma 5.9, 19.4, 2.3 oitavos, costumo fazer uma 5.7, uma 5.9, uma 5.11, é mais ou menos para o mesmo tipo de mar, eu uso ela no Brasil, mas eu levo ela nas viagens também, ela funciona bastante em onda um pouco mais cheia e é muito boa para dar aérmio, ela é um pouquinho mais cheia do que a praxa normal, um pouco mais larga, a rabeta mais larga, para andar nesse tipo de onda gorda e para facilitar a manobra da aérmio. Esse modelo aqui é o PSG, ele... Ela é uma prancha para tubo, já dá para ver aqui que a rabeta é diferente, é uma 6.3, 18.5 oitavos e 2.5.16. Ela é uma round pin e eu uso ela nas viagens assim, no Brasil eu não uso muito, mas assim toda vez que for escondido Hawaii ou Indonésia, sempre levo pelo menos uma ou duas dessas, e essa aqui é uma 6.3, é um dos modelos mais populares do Tokoro, por ele fazer pranchas no Hawaii, né, e ser especializado para o tubo. Então essa prancha aqui quando eu vou para o Hawaii, ela tem que estar no Kiver, não é só uma nem duas, é umas três, quatro dessas aqui, diferentes tamanhos, 6.0, 6.3, 6.6, 6.8. É uma prancha básica assim para, sei lá, 6 até 6, 8 pés. Dá para sucoar com ela, mais de tubo. Eu uso ela muito em backdoor, para descondido, em Indonésia quando fumar está maior. E... É isso, é uma prancha... É uma prancha básica do tubo. É uma prancha básica do tubo. É uma prancha básica do tubo. É uma prancha básica do tubo do tubo, E... Legenda Adriana Zanotto